Cuide da sua saúde, emagreça sem fazer loucura, gente, porque a cirurgia plástica é a última opção. Clique no link e saiba muito mais. Olá, meus coisos aqui, fala o Dr. Ray e hoje vamos falar sobre a enema de café. É, quando que começou as enema de café? Mais ou menos no começo do século XX, 1900 e tantos, e provavelmente pelos alemães. Ela intensificou o uso da enema de café durante a Primeira Guerra Mundial, porque aqueles gases terríveis, lembra que eles tinham que usar máscara? Máscara gas? E tinha soldado que tinha que receber quatro enemas por dia. Por que ainda é relevante? Você sabe que você precisa detoxificar quando você está sempre inchada, a pele está ruim, o cabelo está caindo, constante dor de cabeça, você não sente legal, os olhos estão sempre inchados, você está cheio de alergias, ok? Então você sabe que está precisando de detoxificar. Há várias maneiras de detoxificar. Uma delas é a enema de café, ok? Então você pode comprar café especificamente para a enema, porque ele é mais fraquinho do que o café normal. Se você não tem acesso a café para a enema, você pode obter um café orgânico, light, ok? Então, em dois copos de água, você quer eventualmente chegar a quatro colheres. Mas você começa só com água morna. E daí metade de uma colher, daí uma colher cheia, daí duas, três, quatro colheres, ok? Sempre é cozinhado, né? E você deixa ele em uma temperatura assim que não queima, queima em uma temperatura baixinha, morna, né? E há três maneiras principais de fazer essa enema. A mais cara, que é mais ou menos 50 dólares, é assim. Esse tubinho aqui, essa parte vai no seu ânus, né? E isso aqui é pendurado e ele entra calmamente, ok? Um sistema um pouquinho mais barato, digamos 35 dólares, é esse aqui, ó. É essa bolsa aqui, que tem a enema lá dentro. Você faz a conexão do tubo aqui, claro, pendurado, né? E você introduz essa parte aqui no, claro, no ânus, né? Gente, mas eu acho que a maneira mais simples hoje em dia, né? Nessa economia terrível é essa pequena, né? Essa sucçãozinha aqui, a três dólares, ok? E só isso já é suficiente. Pode colocar duas ou três, ok? Então, gente, a enema de café é para detoxificar. Usamos mais que 125 anos e muitos médicos gostam, ok? Não esquece, você tem que detoxificar uma vez por mês. Obrigado, Dr. Ray, porque eu amo vocês. Tchau. Obrigado, Dr. Ray.